Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Icarus eu tô só aqui pegando os materiais aqui vou ordenar aqui flecha 39 e fazer mais um pouquinho de flecha mas por enquanto tá bom então peguei nível 10 o chão aqui ficou bugado né agora que aconteceu com a textura do chão aqui é só quando eu tô perto tem alguma coisa a ver com a iluminação do fogo bom são sete e pouco da manhã né estou no nível 10 tenho dois pontos de talento aí para gastar deixa eu ver aqui é eu vou precisar de mais rendimento na madeira eu vou precisar e aqui não isso aqui não é interessante para mim o que é interessante é o rendimento na madeira vou colocar os dois pontos aqui porque que eu tô fazendo isso eu tenho um talento individual para pôr vamos por aqui na regeneração de que é o seguinte agora que estamos no nível 10 a minha árvore tecnológica agora liberou aqui o nível 2 ó então isso significa que eu posso liberar a bancada de trabalho mas o que que usa ali na mardita ali ó 50 madeira e eu não tenho madeira né vou ter que ir atrás então vamos liberar essa bancada liberando essa bancada liberar a fornalha de pedra que também vai madeira né o restante eu tenho tudo certo para gente começar a a processar esse minério de ferro tá tem que liberar também a bigorna para começar a fabricação de equipamentos especiais e aí abre essa árvore toda aqui embaixo aqui né por enquanto eu não vou liberar nada ainda só tô liberando as coisas básicas só só para gente ver então eu vou precisar também do que o balão de oxigênio aqui certo e do odre de água esses aqui vão ser importantíssimo para eu poder pelo menos tentar sair daqui dessa área certo por enquanto vamos só deixar isso aí e ficar por isso mesmo eu não adianta né eu preciso da bancada de trabalho para poder fazer essas coisas aqui então tudo que tem daqui para frente faz a partir da bancada de trabalho certo tudo que tem aqui no nível 1 tá vendo tá vendo faz no personagem então tudo isso aqui são coisas que são feitas no personagem ou são é materiais que são fabricados no personagem que vão fabricar outros materiais já no nível 2 não é a partir da bancada de trabalho eu consigo liberar tudo que tá daqui para frente tá então esse episódio aqui que é dedicado aí atrás da madeira lá ele deixa eu ver aqui fabricação tô com machucado fabricar aqui uma bandagenzinha beleza consumido pronto só para passar aí eu não tenho ali bastante carne tem ali o combo ali efeito da da carne cadê aqui ó cadê o aqui o bacon né e carne assada não é essa aqui não peraí carne errada essa daqui ó essa aqui ó essa aqui é a carne correta deixa eu trocar aqui essa aqui a carne boa pro combo né e essa aqui eu vou tirar porque ela mesmo aumentando o dano ela é mais fraca do que essa aqui ó então vamos pegar essa e essa aqui e deixa queimando aí esse bacon infelizmente vou deixar aí vai vou deixar vou tomar aqui um pouquinho de água certo os bônus ali tudo valendo pega oxigênio e vambora atrás de madeira se eu não me engano né encontramos madeira nessa região aqui ó perto da parede então tava pensando em dar um rolê pra cá que provavelmente já repôs chegar pelo menos até esse outro lago aqui ó que eu não vim até ele eu só vim até essa área aqui a parte de trás aqui eu já sei tem uma caverna aqui então vamos nessa direção atrás de madeira lá ele né que se não não consigo evoluir deixa eu muito bem a perdoa ó tava de cabeça ver se pode usar qualquer coisa né mas vai pegar o efeira aqui tem bastante flecha o suficiente o boa acho que é a coisa mais importante para liberar a primeira aqui talvez seja a parte dos tubos de oxigênio e o odre de água né Opa, estou te vendo, receba, tirou 80, vou pegar ele passando, errei, tá bom, nessa direção, mais galhos aqui, galhos são sempre importantes, foi lá em baixo que eu achei as árvores, as árvores somos nós, vou pegar aqui um pouquinho de trateira, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e aqui, certo, eu tinha encontrado árvores para lá, foi mais ou menos naquela região ali, deixa eu ver o mapa, é, foi por ali mesmo. Descer aqui, tem que ficar esperto para ver se não está spawnando o bicho aí do nada né, olha o coelho, morreu o coelho, morreu o coelho, está certo aqui, ah garoto, agora sim, agora está melhorando, passa a faca no bicho, ok, agora eu sei que ali em cima ali tinha árvores né, mas agora acho que não vai ter por enquanto, então nós vamos continuar andando nessa direção aqui ó, nessa direção, já valia ali, vou ignorar, beleza, mais galhos, eu não lembro se eu já tinha pego essa parte, então eu tenho que aproveitar para sair cedo né, opa, caverna aqui ó, ver o que tem de bom aqui dentro, não entrei em nenhuma caverna ainda, é cobre, opa, olha aí o bicho que cospe, até que eu acerto ele daqui, ai cuspiu, filha da mãe, eu não preciso ir ali agora tá, besteira, preciso focar e ir atrás de madeira, veneninho aí não vai me encher o saco não, o problema é que veio logo agora o evento aí né, vou subir aqui ó, meu Deus do céu, como eu dei essas, essas paredes, dá para subir aqui, dá para subir aqui, aí boa, aqui, e acho que aqui eu não passo, é, não passo, aqui sobe ó, sobe nada, tranqueira, calma, ó a árvore ali ó, já valia aqui, toma, no focinho, tá pensando o que rapaz, some, aí, eu preciso trazer pelo menos umas 200 madeira né, pelo menos umas 200, a gente começar alguma coisa eu acho, tô chutando tá, beleza, cada árvore tá dando, é, agora tá dando mais, porque eu tô com o bônusinho né, ali em cima talvez tenha mais, não sei se vale a pena eu me arriscar ir tão longe, porque fica ruim de voltar depois, não sei se eu consigo subir aqui, calma, 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 cocada, aí boa, sobe aqui, boa, ó, é galho, ia ser árvore, ok, pouquinho, é, qualquer coisa eu me enfio numa pedra, como é que meu suporte de oxigênio e água não é bom né, vai ficar ruim também de enxergar, tem mais pra cá, tá, tem mais galho, comecei a tomar dano já, aqui é outra caverna, ah, é a mesma, pega abrigo daqui, tem abrigo aqui, ou é um ou é outro né, ou é a exposição ou é a caverna, aí ó, e aí não tem jeito, toma dano de qualquer, de qualquer lado, então vamos ficar nos galhos aqui mesmo, um monte de madeira eu peguei, legal, 19, putz, eu tinha pego um monte de madeira lá naquela hora né, esperar passar a parte pesada aí da tempestade, dá um lugar pra me abrigar também, se não ficar ruim de vocês verem também tá, não é só, não é só medo não, é respeito, tomando dano máximo aqui agora das cinzas, é bom não tá não viu, tem alguém aqui, eita, tô tomando 21 agora de dano, ô Marcelo, aí não, aí agora você, eu posso comer umas comidas né, pra aumentar a vida, aí boa, eu já reponho o bônus, mas eu não sabia que dava tanto dano assim não, a exposição vermelha ali, é melhor tomar o dano da caverna né, do que esse aqui, tá quase passando já, tá, vou esperar passar aqui, pronto, acho que aqui já tá o suficiente, já não vou ficar vacilando muito aqui perto da caverna não, a água já tá na metade, o oxigênio também, vou ter que voltar, tem que voltar, não tem jeito, na direção da nave lá, tem essa área aqui embaixo aqui, será que essa área que cresce as plantas aqui, será que tem terra nessa área? uma árvore, boa, tem mais não? poderia ter né, é, não tem mais, tá pensando em voltar por baixo e ver se já repôs aquelas árvores lá que eu, eu encontrei, perto da caverna, acho que eu vou fazer isso, como eu tenho que ir pra lá, ir pra lá de cor, ixi, é longe mano, é longe é, aqui ó, tá muito longe, bota pra nave Marcelo, bota pra nave que deu ruim, ficar de olho só se ninguém tá, tentando me pegar na, na crocodilagem aqui, eu poderia pesquisar a roupa de, a roupa simples, ela me daria 45% de resistência a calor, acho que eu vou subir por aqui, tem bicho aqui em cima não, o certo era eu passar matando todos esses bichos aqui, porque eles me dão XP, ah, o malandro lá, peraí, primeira pessoa, acertei, errei, acho que eu não consigo, ó, aqui deve ser uma caverna, a caverna, do lado da nave tem uma caverna, beleza, vamos saber, aqui é enxofre, esse bicho aí vai me encher o saco, eu acerto ali daqui, errei, um pouquinho mais pra cima, ih, errei, não sei se eu tô errando por altura, acertei, mais um, mais um, ah, malandro, ele vai pular né, ele tem um pulo, olha lá, pode desviar, toma, toma, aí vem pra cá, esse aqui dá pra ir no combate, esse aqui ó, ele vai pular, toma, toma, corre, toma, ó, ele vai desviar, vai pegar a distância, eu tô pegando o macete desse bicho aqui já, mais duas, corre, mais uma, a arma quebrou, deixa eu afastar mais pra ele dar o pulo, batei, easy, não tomei nenhum hit, ok, a sede pegou, pesada agora hein, sede pegou, brabo, será que eu consegui subir isso aqui rápido, não tinha um caminho né, que eu fiz, foi por aqui que subia direto pra lá, ou na verdade eu vou fazer diferente aqui ó, são quatro e quarenta e oito, deixa eu ver se eu coloco alguma coisa pra assar aqui, é, um graveto agora, graveto pra fazer carvão né, bota esses dezoito graveto aí, dá um minuto e pouco, tá, peraí, eu já tenho a bancada, agora vindo aqui eu posso fazer aqui ó, a bancada de trabalho, mas se eu não me engano ela precisa de telhado, vou botar pra fabricar ela já que eu vou precisar, não tem jeito, algum bicho aqui, então, aí, bancada de trabalho, deixa eu ver se é isso mesmo, já que é coisa, eu uso o restante dos galhos, posicionar ela, é, fora do abrigo ó, tá vendo, já tá mostrando ali, e se a gente furasse outra pedra, só pra colocar a bancada de trabalho, será que vai ter uma pedra, desse tamanho, ou eu já começaria, tá, esse dispositivo está, não está protegido, o processamento não vai continuar, e aí, tá vendo, a gente já consegue fazer os Odris aqui ó, então, vamos tentar, se eu tomar mais um pouco de água aqui, para pegar o boost, de temperatura, pegar mais carvão, esse aqui é lixo, e dar mais bacon, e põe essa carne para assar também, aí boa, o carvão aí, vamos lá, então agora com a bancada em mãos, eu vou fabricar aqui, é, acho que eu não vou fabricar o piso, a viga, de palha, uma, acho que só uma, por enquanto, não, duas, duas vigas de palha, dois pisos de palha, vamos ver se eu consigo, consigo fazer um, dois, três, quatro, na verdade eu não precisaria do piso né, eu vou pôr o piso como teto então, cinco, seis, e eu tomando dano, tá, vou aproveitar aqui, escureceu e dormi, pronto, beleza, mais fácil né, vai ficar tomando esse dano aí à toa, temperatura tá 40 graus, agora, vamos lá, que que eu tá pretendendo fazer aqui, eu fiz quantas vigas, duas, fazer mais duas, e aí qual que é a minha ideia, não faço ideia, bom, a ideia é fazer por aqui, por perto mesmo então, tem que levantar essa viga né, a ela, aqui ó, uma viga, vamos colocar, isso aqui, e aí eu consigo posicionar, assim ó, não é, boa, aí a outra viga, eu vou medir assim ó, colocar aqui, que aí eu não perco a medida, e, certo, e tá né, a outra vem aqui, medir pra cá, e assim dá bom, a outra viga vem aqui, a outra viga vem aqui, e aí medir pra cá, e a outra viga vem aqui, certo, pega de volta agora, e aí vamos fechar aqui em cima, eu acabei fazendo dois a mais, mas eu acho que vou até puxar aqui pra fora, não foi a toa não, aqui conta como abrigo, acredito que sim, mas eu preciso de paredes agora, preciso de, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito paredes, aqui dá, oito paredes, vai dar bom, pegar aqui as paredes, colocar aqui, nossa casinha vai sair em, é, variantes, quero essa aqui ó, pra cá, pra cá, e do outro lado a mesma coisa, pra cá, pra cá, e aí agora é fechada, janela não, janela depois eu tenho que ficar fechando, fecha aqui, fecha aqui, certo, e aí porta de palha, quatro, e aí agora o que sobrou, eu provavelmente vou, duas portas, beleza, certo, não precisa de duas portas, mas, tudo bem, é, será que se eu pôr a fogueira ali no meio da rua e tirar daqui, aí ó, na hora, já vamos testar, desconfiado que o, o piso não conta como teto hein, se for igual o Valheim, posiciona aí, não vou fritar nada ainda não, deixa eu trocar as bancadas de lugar, pega a bancada, pega a cama, peraí, não vou tirar a cama ainda não, que eu preciso saber se isso aqui conta como abrigo, o teto aqui tá contando como abrigo, posicionar a bancada aqui dentro, colisão, mas, tá contando agora, beleza, liberou a bancada, é, se a bancada pôr, então a cama também vai poder, tira aqui, ó o vento, derrubando tudo, conserta Marcelo, o negócio tá tomando dano demais, aí, aqui tá certo, aqui tá certo, tá certo, olha, tem que fechar as portas né, se não tomar dano aqui dentro, ó rapaz, como é que tá aqui, ok, nossa, quando dá já dá 120 de dano de uma vez, aí sim, quero ver quando entrar na vermelha, vou fazer uma tocha aqui rapidinho, é, cadê aqui, bom, ele tomou acho que 3 hits e quebra né, aí, pronto, assim fica mais fácil, tem que ficar de olho agora em todos os cantos, isso aqui não aguenta nada gente, ó o javali, filha de uma, rank e fuça, maldito, não acredito, não acredito, se aproveitou, do meu momento de fraqueza, se o telhado vai numa velocidade, é porque é de palha né, enquanto eu não trocar o material, quebrou, momento de tensão, não sei nem se foi uma boa ideia ter feito, é que eu preciso de um lugar para poder fabricar as coisas, vai dar bom, vai dar bom, rapaz, quando você termina de consertar um o outro já tá quebrando, vou desliberar as construção de pedra logo, olha aqui como é que já tá, tá vendo, é tão bom quando, depois tem que virar mendigo, o mendigo ele não precisa se preocupar, porque aí não tem caso, se enfia na pedra lá ó, vida de mendigo, acabou, chega né, tudo certo, espero que eu não precise passar por outra dessas, parece que agora não dá mais dano, é, é, acho que não dá mais dano, eita, aí boa, tá beleza, colocar a cama, botar a cama aqui mesmo, virada para cá, vai quebrar de novo minha marreta, ok, momentos de tensão gente, certo, 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 deu bom, já que ainda tá ali na amarelinha ainda né, ah, mais um javali, tô te vendo maluco, talvez não, subi de nível até, será que dá para consertar aqui, dá para consertar, dá para consertar, aí boa, não acaba nunca, tô com sede, fecha, fecha, pior que se eu deixar a casa aqui desse jeito, será que esses bichos vão ficar atacando quando eu não estiver aqui, acho que acabou, tá, vamos lá, fabricação, eu quero pelo menos um de cada né, um desse, e um desse, e um desse pelo menos por enquanto, eu acho que esse aqui, eu preciso da outra estação né, esse aqui eu consigo encher direto, o que eu consigo deixar direto aqui ó, boa, agora eu tenho um de água, agora este aqui eu não tenho certeza se eu consigo encher ele aqui, nossa, vazio, esse aqui é só na máquina né, é, esse aqui é só na máquina, vai dar um trabalho, oi, quebrou aqui fora, tinha esquecido que eu tinha os telhados aqui fora, caramba, ficou em 20 a durabilidade, ah, pode ser que seja que nem no Valheim tá, só dê dano, mas não quebre, no Valheim dá dano, mas não quebra né, porque vai dando dano, fica feio só, mas não quebra, certo, mas agora eu tenho o mais difícil que é o, o de água, isso Marcelo, quebra a faca, beleza, pronto, ok, é, putz, aí fica invertido os negócios tudo aqui, porque tem lado né, as construção, mas tá bom, temos, um lugar para chamar de casa, agora de verdade né, levar esse baú lá para dentro, putz, pior que vai cair tudo no chão, segue esse aqui também, é isso, coelho, colocar o troço de oxigênio aqui, aí, o que mais, essas coisas aqui, some tudo tá, se não pegar, consumir essa carne, é, eu não vou fazer outro baú tá, mas não vou fazer mesmo, por enquanto eu vou até deixar esse baú aqui, e a bolsa de comida, tem alguém aqui, escutando alguém andar, ah tá, bom, tem um ponto de talento para distribuir, vamos colocar, bom, agora na parte de madeira, acabou né, para eu conseguir evoluir mais essa parte aqui, eu tenho que distribuir mais pontos e recursos, velocidade de movimento agachado, para mim não interessa, coleta de ossos, aumentar a carne ao esfolar, vigor, aumentar o vigor ó, pegar essa aqui ó, colocar aqui a oxita, beleza, ok, um monte de lixo aqui, pega o que der, joga para cá o que é cru, o que eu vou comer, esse também, aí, carvão vai lá fora, essa dama organizada aqui, bastante carvão, a iluminação está pegando, na lateral né, deixa eu ver, não, não está, está pegando lá de trás mesmo, tá bom, bom, despedindo da casinha, né, aquele abraço, e agora, moramos aqui, por tempo indeterminado, é, bom, agora com o odre de água, eu consigo chegar muito mais longe, o de oxigênio, vamos verificar aqui ó, peraí que, acho que eu tenho que liberar primeiro, o de oxigênio seria, é esse aqui ó, esse aqui é o que vai enxofre né, confundi, quando eu coloquei aquele outro, provavelmente, é, confundi, acontece, aí para fazer esse cara, ah, é na bancada, já posso fazer, já posso fazer, está desabrigado, ué, sério, deixar as portas, só para ver se é isso, é as portas, aí, agora sim ó, temos uma estaçãozinha de auto recarga, pronto garoto, puxa para o armazém, aqui ó, posicionar, vou tirar esse aqui né, ele aqui, esse aqui eu vou tirar fora, não precisamos mais, aqui ó, esse aqui é oxita, e enxofre em cima, está marcado ali ó, sulfur e oxita, esse aqui eu vou desconstruir, para pegar os recursos de volta, obrigado, sobrou 14 madeira ainda, e aqui ó, agora eu preciso fazer este aqui, mas para fazer este, eu preciso fazer este aqui primeiro ó, e esse aqui eu preciso de pedra, bom, faz o seguinte, não vai ficar muito longo esse episódio, finalizar por aqui, a gente continua decipando o próximo episódio, deixa eu colocar aqui para carregar, é esse aqui ó, assim, vou pegar ali os materiais básicos, que é enxofre e oxita, aí aqui ó, é só fazer isso, vem aqui, oxita, e enxofre, está vendo, vai consumindo enxofre, vai convertendo em oxigênio ó, e aí o balãozinho, fica cheio, certo, finalizar o episódio por aqui, temos uma casa, temos reposição já agora, de água e de oxigênio, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou! tchau,